Há uma semana disse que queria ficar muitos anos no Sporting, mas entretanto a empresa inglesa colocou-o na rota do Manchester United, por isso pergunto-lhe se admite deixar o Sporting para assinar pelo um clube com tanta história como o Manchester United, ainda para mais sabendo que ajudaria o Sporting com a cláusula de rescisão que o Manchester United teria de pagar. Estamos a falar de rumores, eu falei a semana passada do meu futuro, está claro. Foram mandados não sei quantos nomes, portanto são rumores que eu não dou grande importância, mas se me permitem a opinião, penso que o Manchester United devia levar o Tenag ainda esta semana, era algo que me deixaria bastante contente.